Inserida no evento Mil Diabos à Solta em Vinhais, decorreu a terceira etapa do Campeonato Distrital do Trail. Uma parceria entre a Câmara Municipal e a Associação de Atletismo de Bragança, que visa não só promover o desporto, como também a paisagem da região. Este trail já existe desde o ano passado, só que tinha sido no mês de maio. Decidimos antecipá-lo para este dia, que é o Dia dos Diabos, que é também uma prova que está inserida na regional. Isto inseriu-se em três etapas, uma etapa com 17 km a contar para a competição regional e outra de 10 km. E para aqueles mais amadores foi uma prova, uma caminhada para percorrer estes trilhos aqui também do Parque Natural Montecinho. Esta aliança com o município de Vinhais surge na parceria de desenvolvimento da modalidade de atletismo em termos práticos, na realização de eventos ao longo do ano. Uma prova deste tipo tem a parte competitiva, que é inerente à competição de atletismo, mas também tem a parte turística, a parte gastronómica e tem uma parte cultural também associada. Na competição participaram 84 atletas, um número bastante significativo em relação ao número de atletas do ano anterior. O custo da inscrição foi 15€ com oferta de almoço e de uma t-shirt do evento. É a primeira vez que estou aqui em Vinhais, apesar de ser aqui vizinho de Mogadouro. O trailer em si penso que esteve muito bem organizado. O percurso é bastante exigente, visto que subidas e descidas constantes. Em si, ver aqui a paisagem é muito agradável, a parte do rio, penso que está tudo bom. Para mim o mais difícil foi, temos um bocado lama, a minha sapatilha tem uma solinha um bocadinho estragadinha, foi o mais difícil, foi escorregar. Qual é a sensação de cortar a meta? A sensação é sempre boa, porque todos os atletas querem ganhar, a gente treina justamente para tentar ganhar. Quando se ganha, claro que é muito bom. Os três melhores classificados, no escalão feminino e masculino, tiveram direito a prémios monetários no valor de 250, 200 e 150 euros. Na prova estiveram atletas não só da casa, como também de instituições de Bragança, Alfândega da Fé e Mogadouro. Música Música